A modelo Isabelle Fontana aproveitou o clima de Copa do Mundo, em grande estilo, e publicou em seu Instagram, uma foto usando um biquíni e uma camisa da seleção brasileira. O clique foi compartilhado por Isabelle na última quarta-feira, 27, durante o jogo entre Brasil e Sérvia. Na ocasião, ela recebeu vários comentários dos internautas, entre eles, o do seu ex-marido, o ator global Henry Castelli. Seu traje é legal. Comprou onde, comentou Henry. Logo os internautas começaram a comentar o comentário do artista. Ele é afrontoso, disse uma internautas. Bebeu, perguntou outro. Oi sumida versão rico, brincou uma terceira. Já Dei Ferreiro, atual namorado de Isabelle, não gostou muito da ousadia de Castelli e comentou com um sucinto af. A modelo, por sua vez, não se manifestou. Vale dizer que o ex-casal juntos, tem um filho chamado Lucas. E para saber mais sobre famosos, celebridades, TV, reality shows e novelas, se inscreva aqui no nosso canal ou acesse nosso site, www.ariarvip.com.br, nesta área quem é VIP sempre aparece. E para saber mais sobre famosos e novelas, se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso canal, e para saber mais sobre famosos e novelas.